55. Na enfermaria de um quartel militar, constatou-se um aumento súbito e importante de casos de afecções entéricas. Foram identificados 180 indivíduos adultos do sexo masculino que apresentaram às 14 horas, mediana do tempo iniciado dos sintomas, do dia 3 de janeiro de 2015, quadro de diarreia frequente e não volumosa, contendo pus ou sangue. Dores abdominais intensas e febre. Não foram detectados casos de maior gravidade. Todos os doenças haviam participado de um jantar comemorativo ocorrido no quartel no dia anterior. Estavam presentes no jantar 220 pessoas. Após a investigação, o fato foi considerado um surto de doença diarreica aguda por transmissão alimentar. Das possíveis fontes de infecção, foram identificadas conforme tabela a seguir. Número total de indivíduos adultos do sexo masculino que participaram do jantar comemorativo no quartel no dia 12 de janeiro de 2015. Vamos ver aqui. Então, participaram e tiveram infecção alimentar. Aí ele mostrou uma tabelinha aqui. Comeram ovos, não comeram ovos, não comeram frango e comeram frango. Veja. Dos que comeram ovos, veja os que estão doentes. Bem alto, né? 90 e 83. Olha, os que comeram ovos e comeram frango, 83. Os que comeram ovos e não comeram frango, 90. Então, teve mais gente que comeu ovo e não comeu frango do que gente que comeu ovo e comeu frango. Então, o ovo, com certeza, é o problema aqui, né? Porque, veja, quem não comeu ovo não ficou doente. Praticamente não ficou doente. Então, até tinha, como infecção alimentar é um negócio que é, vamos dizer assim, por conta de falta de higiene ou então por causa de contaminação. Então, pode contaminar outros alimentos também, certo? Então, quem não comeu ovo, poucas pessoas ficaram doentes. Agora, quem comeu ovo, ó, um monte de gente ficou doente. Então, o que é que é o problema? É o frango? Mas, peraí, os que comeram frango, 3. Ficaram doentes. Agora, os que comeram ovo, olha, gente, meu amigo, foi 90 mais 83. E os que comeram frango, né? Os que comeram frango, só frango, sem comer ovo, foram 3. Então, meu amigo, foi pouquíssima gente. Qual é o problema? É o ovo, meu amigo. É o ovo. Então, o correto é concluir-se que a ingesta de frango associada à ingesta de ovos diminuiu a probabilidade de adoecimento. Rapaz, que conclusão lixo. Que conclusão lixo, não? Olha, o ovo... O ovo tá infeccionado. Mas se você comer o frango, vai lhe proteger. Rapaz, eu até vou deixar de comentar. Não vou comentar nada disso aí. B. O ovo pode ser apontado como um alimento de maior probabilidade de ser a fonte de contaminação do suto epidêmico. Descrito, letra B, perfeito. E ainda mais assim, disse maior probabilidade. Tá vendo aí? Letra B. A ingesta de frango associada à ingesta de ovos aumentou a probabilidade de adoecimento durante o suto? Não, por quê? Olha, quem ingeriu frango e ovo foi menos do que quem só ingeriu o ovo sem comer o frango. Então, isso não é verdade, segundo o gráfico que nós mostrarmos. Letra D. O frango pode ser apontado como um alimento de maior probabilidade? Não, é o ovo. Letra B. Fácil demais.